aberto pela direita o Wesley Wesley domina, vai encarar o Marloni ainda Wesley faz a finta, show, espaço, pé direito que bola, boa! GOOOOOOOL do São Paulo do capitão Paulo Henrique Ganso aos 18 minutos o time do Doriva marca o primeiro gol do Morumbi os jogadores se abraçam, comemoram bem demais ali o Wesley fez a finta, show, espaço, pé direito faz o cruzamento Ganso por todos os ângulos pra você curtir a ginga de Wesley o cruzamento perfeito toque de Ganso a comemoração dos jogadores do São Paulo o São Paulo marca primeiro do Morumbi Ganso um para o São Paulo zero esporte não foi a primeira vez o Ganso trabalha com o Pato Pato no Ganso Ganso no Pato Pato vem na velocidade sai do primeiro que bolão pra Luiz Fabiano GOOOOOOOL GOOOOOOOL do São Paulo Luiz Fabiano 43 minutos desse primeiro tempo você vê de novo começou com o Rodrigo Caio no Pato pro Ganso Ganso pro Pato Pato pra Luiz Fabiano por todos os ângulos pra você curtir de pé em pé chega bem o tricolor e o Luiz Fabiano ofereceu o gol pro Pato o Pato deu um presente pro Luiz você vê de novo Luiz Fabiano gol de camisa 9 gol de centroavante gol de Luiz Fabiano com participação de Pato de Ganso de Rodrigo Caio São Paulo faz o segundo ficando praticamente tudo Danilo Fernandes e mais uma vez vai o Michel Michel ele com Everton Pass com Michel de pé esquerdo tempo desvio gol do São Paulo e me parece ali um gol cala a boca ele pôs ali o dedo na boca ali sinal de silêncio depois protestou o torcedor comemora o São Paulo faz o terceiro aos 19 minutos do segundo tempo Michel puxou pro pé esquerdo bateu teve um desvio em cima do Everton Páscoa por todos os ângulos pra você curtir Michel Bastos é gol o tricolor do Morambi é o terceiro do São Paulo 19 do segundo tempo é aquele gol que trai o goleiro tocou em cima do Everton Páscoa e ali o Michel e ele que normalmente busca essa jogada pra cruzar a bola pra área dificilmente ele defina e aí